Boa noite a todos, havendo o número regimental de vereadores, na forma constitucional dou por aberta a oitava sessão ordinária do ano de 2018. Solicito ao servidor que proceda à leitura de um texto bíblico. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Estas são palavras do Senhor. Seguindo, coloco a ata da sétima reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão, caso contrário, levanto. Aprovado por todos os vereadores. Em ato, continuo, solicito ao servidor que proceda à leitura do expediente. Comunicado CM042 de 2018, o qual informa a liberação de recursos financeiros destinada à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 648,00. Comunicado 042 de 2018, que informa a liberação de recursos financeiros destinada à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 1.395,00. Oficio mensagem número 08 de 2018, o qual envia para a precessão e votação projeto de lei. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Oficio número 113 de 2005, o qual envia a lei municipal sancionada e publicada. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Oficio número 105 de 2018, o qual vai responder ao ofício 026 de 2018. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos. Oficio número 106 de 2018, o qual vem atender atendimento ao ofício 026 e requerimento do pedido de informações número 03. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos. Pedido de providências número 064 de 2018, o qual vem solicitar que seja colocado dois hidrantes no município, um no centro de Cará, próximo ao mercado Dois Irmãos, e outro em Rio dos Sinos, próximo ao poço de combustível. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que, caso ocorra algum incêndio, o Corpo de Bombeiros terá como abastecer os caminhões na cidade, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providências número 065 de 2018, o qual vem solicitar que seja colocado dois quebra-molas no centro de Cará, um próximo à Igreja São Cristóvão e outro em frente ao Banco Borrisul. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que as pessoas que utilizam a pracinha, sendo a maioria crianças, correm o risco de acidente devido à velocidade dos veículos que por ali trafegam. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providências número 066 de 2018, o qual vem solicitar a troca de duas lâmpadas na conhecida Travessa Serraria, no centro de Cará, em frente à casa do professor Rude Saltial. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que as referidas ruas encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade e sem manutenção e reparos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Moção de pesar número 010, a qual solicita que seja encaminhado votos de profundo pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Nelly Maria Reis da Silva, ocorrido recentemente, de autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 011 de 2018, a qual vem solicitar que seja enviado votos de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Irineu Montessori, ocorrido recentemente, de autoria de todos os vereadores. Emenda modificativa número 04 ao projeto de lei 027 de 2018, de 17 de abril de 2018. As bancadas do PP, PRB, PSDB e PMDB, vem por meio deste apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 027, de 17 de abril de 2018, para o qual seja alterado o artigo 5º do referido projeto de lei, o qual autoriza a contratação temporária de técnica de enfermagem e da outras providências, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, o contrato autorizado pelo artigo 1º terá duração de 4 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que o Executivo Municipal tenha dado início ao concurso público. Emenda modificativa número 05 ao projeto de lei número 026, de 17 de abril de 2018. As bancadas do PP, PRB, PSDB e PMDB, vem pelo meio deste apresentar emenda modificativa ao projeto de lei 027, de 2018, para que seja alterado o artigo 5º do referido projeto de lei, o qual autoriza a contratação temporária de auxiliar de serviços gerais e da outras providências, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, o contrato autorizado pelo artigo 1º terá duração de 4 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que o Executivo Municipal tenha dado início ao concurso público. Projeto de lei número 025, de 2018, o qual abre crédito especial no valor de R$ 170.845,00. Justificativa, o Plano de Desenvolvimento da Educação PDE, apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007, colocou à disposição dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal instrumentos eficazes de avaliação e implementação de políticas de melhoria de educação, sobretudo da educação básica pública. Após a etapa de planejamento do novo par, fomos contemplados no valor de R$ 170.845,00, para aquisição de imobiliário e de sala de aula para as escolas municipais de ensino fundamental, de autoria do Executivo Municipal, atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 026, o qual autoriza a contratação temporária de auxiliar de serviços gerais e da outras providências. Justificativa, pelo presente, justificamos a solicitação de contratação para o cargo de auxiliar de serviços gerais, considerando a licença para tratamento de saúde das servidoras Raquel Brito da Silva Moro e Janete Ana da Borda, conforme seguem portarias em anexo. Salentamos ainda que o projeto de lei encaminhado a este Poder Legislativo, anteriormente, contemplava um período de dois meses, não havendo interessados a vaga, pelo curto período de tempo. Contudo, reforçamos a importância deste profissional junto aos postos de saúde, em razão de excepcional interesse público, como na manutenção e higiene do local em foco. Cabinete do Prefeito, 17 de abril de 2018, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 027, de 2018, o qual autoriza a contratação temporária de técnico em enfermagem e da outras providências. Justificativa, justificamos o referido projeto de lei no sentido da contratação de mais um técnico de enfermagem, pois devido à sobrecarga dos técnicos das UBSs, da necessidade dos técnicos destas pertencerem à equipe de saúde da família e cumprirem 40 horas semanais nas UBSs. Dos últimos acontecimentos de estresse para se conseguir técnica de enfermagem para cobrir os plantões de final de semana e feriado. Vê-se a necessidade de compor a equipe da ambulância com mais um técnico para o turno do dia, manhã e tarde, para continuidade do serviço. Atualmente, gasta aproximadamente R$ 2.075,00 em horas extras dos técnicos de enfermagem. Foi sugerido em reunião com a equipe de enfermagem que os enfermeiros também fizessem os plantões. Isso se tornaria inviável devido ao alto salário dos enfermeiros, tornando assim a conotação do técnico em enfermagem muito mais vantajosa, até porque deixaria a UBS trabalhando tranquilamente, pois os técnicos não necessitariam mais sair em remoções nem buscar altas hospitalares que demandem ambulância. para o gabinete do prefeito, 17 de abril de 2018, Ney Pereira dos Santos, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Prosseguindo, conselho dez minutos para cada vereador, conforme ordem de inscrição, para discussão sobre o expediente. Vereador Osmar. Vereador Marlon. Vereador Fabiano. Vereador Luiz. Vereador Cláudio. Vereador Djal. Vereador Esmael. Vereador Nelson. Também dispenso. Nada mais a constar no expediente de imediato suspendo a reunião por cinco minutos para formações da ordem do dia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Coloco o projeto de lei número 016 2018, autorizando a contratação temporária de professor em dar outras providências o qual se encontrava com pedido de vista pelo vereador Djalmo em discussão coloco o mesmo em votação concedido a vista do projeto por acordo de liderança coloco o projeto de lei 025 2018 o qual abre crédito especial no valor de R$ 170.845 em votação os vereadores que concordarem permaneça como estão no caso contrário aprovado por todos os vereadores coloco a emenda modificativa número 005 de 2018 o qual altera o artigo 5 do projeto de lei número 026 2018 em discussão coloco o mesmo em votação os vereadores que concordarem permaneçam como estão caso contrário levante-se aprovado por todos os vereadores por acordo de liderança coloco o projeto de lei 026 de 2018 o qual autoriza a contratação temporária de auxiliar de serviço gerais em dar outras providências em votação coloco os vereadores que concordarem permaneça como estão caso contrário levante-se aprovado por todos os vereadores coloco a emenda notificativa número 004 2018 o qual altera o artigo 5º do projeto do lei 027 de 2018 em discussão coloco ou mesmo em votação os vereadores que concordarem permaneçam como estão caso contrário levante-se aprovado por todos os vereadores por acordo de liderança coloco o projeto de lei número 027 de 2018 o qual autoriza a contratação temporária de técnico em firmagem em dar outras providências em votação os vereadores que concordarem permaneça como estão caso contrário levanta aprovado por todos os vereadores coloco a moção de pesar número 010 2018 o qual encaminha votos de profundo pesar aos familiares da senhora Nelly Maria Reis da Silva em discussão coloco o mesmo em votação os vereadores que concordarem permaneça como estão caso contrário levante provado por todos os vereadores coloco a moção de pesar número 011 de 2018 o qual encaminha votos de profundo pesar aos familiares o senhor Irineu Monticelli em discussão coloco o mesmo em votação os vereadores que concordarem permaneça como estão caso contrário levante provado por todos os vereadores conseguindo concedo 10 minutos para cada vereador conforme ordem de inscrição para manifestar suas explicações pessoais vereador Osmai quero cumprimentar a mesa cumprimentar os colegas vereadores os servidores dessa casa aqueles que nos assistem aqui nessa noite dizer que são todos bem vindos para ver como transcora a reunião aqui da Câmara de Vereadores eu estava observando que quando entra a ordem do dia nenhum dos vereadores se manifestam aqui na tribuna porque existe uma união dos vereadores ali debatendo os assuntos que tem que ser tratado antes de chegar até na tribuna então eu acho que isso é de grande valia algumas coisas há divergência mas sempre se entra um denominador comum aonde se resolve a situação eu queria falar um pouquinho sobre essa verba de 170 mil reais e 445 reais que veio para a educação isso é uma verba que vem do governo e temos que abraçar toda a verba que vem de fora para investir na educação na saúde eu creio que isso é de grande valia para nós eu queria também destacar aqui que entrei com o pedido junto a bancada aqui sobre esses dois eventos que seriam colocados no centro do Cará ou no Rio de Sins aonde se concentra ali o nosso centro industrial porque em outras oportunidades eu dei o corpo do bombeiro fazer algum trabalho apagar algum incêndio aqui e teriam que reabastecer em Santo Antônio da Patrulha então que isso não venha a acontecer novamente então para que isso não aconteça a gente está aqui com o pedido de um hidrante de dois hidrante um aqui no centro de Cará outro ali no Rio de Sins para que venha cooperar também com o nosso pessoal que vem sempre disposto a defender os nossos interesses e apagar os incêndios que acontece também queria falar sobre o que nós sentamos ali para conversar que eu tinha dito antes é porque aqui como foi lida ali a palavra que está escrito na Bíblia confie em Deus e fazer o bem é isso que os vereadores estão aqui para fazer isso ter a certeza que estão fazendo o que é de melhor para a comunidade que é de melhor para o município também quero falar um pouquinho sobre os dois quebramelas que foi solicitado ali para colocar um ali perto da pracinha e outro perto do Banho Sul alguém veio fez alguns comentários e observando a grande velocidade dos carros que passam ali achei por bem de também trazer esse pedido que seja feito então esses dois quebramolas ali um perto da pracinha outro perto do banco alguém pode questionar mas tem que andar devagar tem que cuidar para não quebrar as mãos dos carros mas eu acho que é melhor nós diminuir a velocidade do que tirar a vida de repente de uma criança de um ser humano então esse é meu pedido agradeço a cada um que veio nos prestigiar e que Deus abençoe a cada um de vocês vereador Marlon cumprimento a mesa diretora os assessores colegas vereadores as pessoas que nos assistem a gente tem feito os pedidos de providência para um ofício enviado para o executivo a gente já tomou de praxe isso desde o início da nossa gestão até para poder dar um justificativo para as pessoas que a gente tem o dever de fiscalizar e de fazer o pedido mas quem tem a função de fazer executar o pedido é a prefeitura ou o executivo e chamou a atenção hoje aqui eu estava conversando com o que está participando aqui o João Taques que pela quinta vez em emprego mais de um mês já foi feito solicitação de patrulhamento e sabramento nas ruas Emílio Geraldo da Silva e Pedro Geraldo e Atalibo Geraldo da comunidade de Alto Rio dos Sinos e esses pedidos eles não foram atendidos a gente sabe da dificuldade que a administração tem mas a gente tem feito esses pedidos aqui não só para os vereadores é para a comunidade e com certeza lá no Alto Rio dos Sinos tem a comunidade que está lá passando trabalho porque senão eles não estariam aqui fazendo os pedidos nos comunicando que a estrada está ruim que tem que patrulhar e sair dela lá se eles não têm vem até nós para que a gente faça esses pedidos é porque com certeza eles estão assistindo lá se o executivo vem então puder dar uma olhadinha com um pouquinho de carinho e poder resolver essa situação a gente agradece muito obrigado vereador 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 Luiz quero saudar minha diretora os colegas vereadores os assessores da casa as pessoas que nos assistem eu usei a tribuna segunda-feira aqui e vou voltar a falar no mesmo assunto que eu falei aqui segunda-feira o Cará foi contemplado com as medições de terra no município não totalmente o Cará inteiro mas 21 mil hectares no Cará e não sei o Caras d'águas que a empresa chegando mês passado aqui alugaram até uma casa aqui no centro do Cará e não sei muitas famílias parecem que não quiseram adirir a esse programa isso é gratuito né as medições de terra vai até o passo não vai chegar até o ali pro lado do Lajadinho por ali mas aí o que aconteceu a empresa foi embora aí foi convocado a empresa que fez que ganhou a licitação né quarta-feira estiveram aqui na sede do sindicato a empresa o representante da SDR e foi feito um acordo vão tentar mais uma vez aí o sindicato também vai ajudar nessa parceria com eles a gente propôs pra eles o sindicato ir nas casas convidar a todos os proprietários pra que façam essa medição e aí foi acordado que nós vamos começar aqui pro Alto Caráguara então eu e mais um representante que é o Ricardinho da nossa comunidade nós passamos de casa em casa nós não vimos essa negação nossa comunidade quer fazer essa medição e as pessoas que estão aqui assistindo que coloquem o programa é gratuito gente vocês vão ter o mapa o clínio da propriedade o geogerenciamento que o meio depois vai ser preciso se o sindicato vai vender ou comprar uma área de terra então eu estou colocando aqui eu acho que nós vereadores também temos que divulgar isso então a partir do dia 2 de maio a empresa voltará nós vamos tentar de novo tentar que o pessoal consiga fazer aceita essa medição de terra tá então isso eu passo mais esse apelo aqui também falar sobre as moções aqui a senhora eu não conheci a Maria Nelly Nelly né o nome dela essa eu não conheci Nelly Maria melhor mas o Irineu eu também sou lá natural do Fraga me criei quase junto com ele pra mim quando ontem eu recebi eu subi ontem essa surpresa que ele tinha falecido na semana passada tivemos conversando aí no sindicato era um jovem um jovem que tinha pouco mais de 50 anos com toda a vida pela frente ainda hoje conversando com o irmão dele a gente vê o abatimento que está aquela família porque é uma pessoa que é uma família muito unida então a gente até assim a gente fica não sabe nem o que vai dizer pra uma pessoa no momento que a gente se depara com um familiar que perde um ente querido que era o Irineu então eu conheci o Irineu eu posso falar dele pessoa querida na comunidade mais que justamente nós fazer essa moção aquela família era isso obrigado eu quero saudar meus diretores colegas vereadoras pessoas que nos assistem que o meu Luiz falou do voto pesado do Irineu eu fiquei sabendo sábado não deu tempo mais de eu ir pessoas que eu estive na sexta-feira passada nós caminhamos meio em seguida entre nós lá e tu vê a alegria daquele homem a fazer isso depois dizia que no sábado tu não tem morreu então é por isso que eu digo uma coisa puxa a outra e a gente vê que a gente vale tão pouquinho a gente está ali só para uma passada é quase mais precisa mais é de sorte quase e dizer o Serginho do presidente do FAPS eu gosto muito de participar dessas reuniões assim tu prestar atenção tu vê o quanto é bonito tu trabalhar dentro da lei fazer as coisas certas que a gente vê que a lei ampara tu não tem que estar olhando para os lados e nem se escurrando com as outras a coisa funciona então é é o que eu admiro muito gostaria de ter estudado para poder hoje participar de umas coisas dessas que na realidade eu torço muito e quero ver antes de morrer as coisas funcionarem assim dentro da lei sem ver sem ver lado partidário sem nada tu vê as coisas funcionando certo e eu reclamei a semana passada dos pedidos de previdência que a gente a gente devia olhar mais os pedidos onde está está ruim onde não está para a gente poder mesmo a gente mesmo poder ajudar a administração porque muitas vezes a gente vê que é comentário muitas vezes tem um inimigo do tático lá de repente manda uma reclamação e tu anota no papel e faz então é uma coisa que é importante dessa pessoa que estava contratando vocês tem que ver que a gente erra o erro de nós todos no começo do ano foi pedido informação como estavam as limpezas dos postos todo mundo lembra o que está aqui pedindo a cama né esse contrato essa pessoa 2 mais 2 faz 30 dias que entrou aqui na casa no caso foi indo para um lado para o outro ninguém quis porque é só 2 mais 2 então deveria continuar sujo né porque a a pessoa não tinha não teve ninguém para fazer teve ex-revesar então tu vendo a gente erra se a pessoa saiu licença saúde não tinha e você já os vereadores já tinham pedido informação sobre a limpeza do posto aí vocês verem aí continuou quantos dias na realidade sem funcionário é para tu ver que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala ou vota e eu não gostei de falar aqui porque eu não sou do jeito do jeito do nosso assessor da sessão passada ele não tem nada que ele não tinha nada que está fazendo o gesto lá ele é assessor da casa concordo que ele tem a partida a partida ele tem que estar tudo bem lá na reunião deles faz a reunião sala fechada lá depois que veio para cá ele pode assistir a reunião se alguém precisar pode chamar ele não tem nada que está se assanhando lá fazendo sânia para um para outro não gostei disse para os gurus que eu tive essa semana e digo para ele que está assistindo então eu acho que vale a lei para todos na lei tem que ser cumprida e é isso que eu quero aqui enquanto eu estiver nessa casa da minha parte eu quero levar as coisas certas era isso obrigado primeiro primeiramente cumprimentar o presidente o presidente o vice o vice o vice o vice o vice os colegas o vereadores servidores da casa e as pessoas que nos assistem primeiramente quero parabenizar o Serginho que é presidente do FAPS pelo eu estiver aqui fazendo uma das explicações para nós sobre o FAPS então é muito importante a gente quer agradecer por tudo que foi esclarecido aqui também sobre os projetos de lei que chegou hoje esse projeto de lei que abre crédito de 170 mil que a gente aprovou que é uma coisa importante para a educação o projeto também da contratação de mais um técnico de enfermagem que a gente aprovou uma semana passada agora vieram pedindo mais um que é para a ambulância a gente sabe da importância que tem então a gente está aprovando só se fez ali uma emendinha notificativa que está pedindo seis mais seis então a gente também está cuidando sempre que se aprovou uma semana passada quatro emenda de quatro meses o prefeito dando a iniciativa ao concurso público renova mais quatro que vai até o final do ano da mesma forma para os servidores dos servidores gerais no caso então a gente está fazendo da mesma maneira quatro mais quatro também assim a gente está falando sobre as noções de profundo pesar a dona Medina Maria também até na verdade acho que se conheci ela de vista não lembro não sei quem era e o Irineu no caso muito sério ela é o Fraga então a gente está passando essas noções profundo pesar para os familiares com certeza queridos que nos deixaram então a gente está passando essa noção para eles então obrigado vereador Amai saudável minha diretora colegas vereadores assessores da casa a vocês que nos dão a honra que essa noite que eu apresento de cada um de vocês eu queria pedir desculpas aos vereadores e as pessoas que se encontravam na reunião anterior da câmera aqui porque não participei da reunião no FAPS então aqui a minha saúde não está muito bem então cheguei até podia participar pelo menos uma metade da reunião mas a dor de cabeça é insuportável então fiquei retirado ali mas que bom que venha pessoas para esclarecer a respeito de algum projeto que venha para esta casa queria falar a respeito dos projetos também que entraram em votação hoje não tinha sido pedido visto e foi novamente os outros três projetos os dois foram aprovados com emenda mas todos por acordo de lerança então isso fica bem claro que a câmera tem uma harmonia muito grande entre os vereadores como foi citado aqui pelo vereador Manin que a gente sempre se reúne ali e já vem tudo mais declarado aqui para esta casa então como disse um foi pedido visto dois foi com emenda mas foi aprovado e um foi sem emenda mas também para o acordo de lerança a gente fez um pedido aqui no ano da bancada do PP PRDB e PSDB mas mais precisamente para o vereador Maninho e que bom Maninho que tu venha a esta casa a somar junto a nós que já foi pedido esse pedido de idade até quando a gente fazia o pedido pessoalmente individualmente vamos dizer assim e eu fiz esse pedido aqui para ter medo da casa para que colocasse esses hidrantes porque aquela vez que aconteceu aquele incêndio na Musa aquilo foi uma tragédia que eu assisti tudo aquilo e faltou água e não tinha onde recarregar o caminhão de bombeiro então talvez o prejuízo fosse menor se tivesse os hidrantes aqui no Cará e também a respeito dos quebra-mola quando o vereador Ricardo se fazia presente aqui nesta casa também eu fiz pedido de providência para a construção de quebra-mola próximo ao sindicato então que bom que tu venha reforçar esses pedidos e somar junto a nós aqui no Poder Legislativo também queria manifestar o pedido de providência no alto dos sinos foi lido pelo nosso funcionário da casa é que foi feito já é a quarta vez que a gente está fazendo esse pedido antes da Câmara entrar em recesso foi feito esse pedido e até hoje não foi atendido então eu concordo plenamente que o vereador se manifestou isso que o vereador Cláudio colocou é muito importante a pessoa que liga o cara não é só um pedido que a minha estrada está exportada mas ele não é assim tu vai lá olhar não é tanto mas esse caso do alto dos sinos pode olhar aí na Câmara que está arquivado é o quarto pedido que está sendo feito desde antes quando a Câmara entrou em recesso já foi feito esse pedido e não foi atendido então espero que a administração esteja nos ouvindo nesse momento e que eu faça um sabramento do patrulhamento nas estradas citadas aqui lá da comunidade de Alto Reducindo a primeira das noções empresárias a Dona Nelly Maria da Silva e ao Sr. Neu Monticelli a um a idade até bem avançada que a Dona Nelly muitos não conhecem mas para ficar mais prático de entender a Nelly era a mãe do Napa porque ele estava lá com os juros entregando gás a mãe dele então é uma pessoa muito querida pela comunidade como foi dito aqui o vídeo também não é diferente ele era um cara bem jovem cinquenta e poucos anos como citado a Dona Nelly tinha 85 anos uma pessoa que vai deixar saudade e exemplo de vida a todos na comunidade ela talvez conheça um pouco melhor a Nelly que eu que tenho um pouco mais de idade ela foi uma pessoa que batalhou muito na vida porque a sua família com tanta dificuldade como tantos outros né e sempre andando de pé descalço não tem lembrança assim de 20 anos atrás entre 5 anos carregando o trato dos porcos nas costas criou a sua família o marido não cooperava em nada chegava em casa de noite a fazer janta ele deitava na porta do fogão pra ela não poder fazer janta pros filhos e muitas vezes eu ia trabalhar com várias pessoas que hoje não estão mais com nós Santo Marico Tio Pascoal Tio Alaide e ela comia só a metade da comida meia-dia pra levar pro filho em casa então é uma pessoa que é um exemplo de vida pra nós e da mesma forma como eu já falei o Irineu uma pessoa da comunidade do Fraga uma pessoa querida por todos com certeza não é do meu conhecimento mas já foi citada pelos dois vereadores que me intercederam então nós como representantes das comunidades eu acho que nada mais justo em ver os votos que pesaram os familiares e pedir a Deus que dê força nesse momento tão difícil pra ele suportar esse momento era isso obrigado eu quero cumprimentar a mesa de doutora os assessores da casa meus colegas vereadores e as pessoas que nos assistem eu vou falar sobre as nossas emoções de pesares que nós fizemos para cumprimentar o que o vereador Omar disse da irmã Nelly eu quero contar uma historiezinha que aconteceu com ela comigo e com o meu pai ela ela fazia as empreitadinhas pra recabar os troquinhos pra dar comida pros filhos e ela fez a empreitada e pegou um estroquinho adiantado e aí deu uma semana de chuva e ela não pôde trabalhar limpar o milho e aí depois na outra semana quando o tempo ficou bom ela foi foi trabalhar chegou lá e trabalhou até meio dia e aí passou aí foi lá em casa passou lá em casa aí o pai diz aí a mãe arrumou e aí no dia que ela fez a empreitadinha ela já pegou já pegou os troquinhos adiantados aí já tinha o dinheiro da empreitada já tinha comido e aí a mãe arrumou umas coisinhas pra ela pra levar pra casa farinha de milho banha nunca me esqueço e ela chorou e disse que ela ia pra casa ela ia em casa levar fazer uma água doce pros filhos que não tinha que comer e ela saiu dando risada com as coisinhas foi pra casa fez o almoço deu pro filho e voltou a trabalhar de tarde então eu acho que isso é um exemplo pra todos nós e é um exemplo até daquilo que eu sempre digo que rico é aquele que satisfaz com o que tem porque não adianta ser rico às vezes e não ser satisfeito com a vida e ela era uma pessoa que passava por tudo isso e tava sempre sorrindo sempre alegre sempre sorrindo sempre brincando então eu acho que mais do que justo é o mínimo que nós podemos fazer essa homenagem mas eu acho que Deus tem muito mais pra fazer por ela e acredito que vai dar pra ela um bom lugar de acordo com o seu merecimento e a respeito do Irineu também eu conheci bem ele era bem amigo dele por intermédio do meu cunhado Isidoro eu trabalhei lá muito tempo lá no Fraga era vizinho deles lá e era um cara assim gente vou dizer não é porque morreu mas era 100% trabalhador honesto então eu acredito que também é o mínimo que nós podemos fazer essa noção de pesar porque a pessoa que merecia muito mais mas eu acredito que esse merecimento pertence a Deus também e ele vai ser bem recompensado se Deus quiser é isso daí gente obrigado nosso trabalho ao vice-presidente da mesa para me manifestar na tribuna com a palavra vereador Eloy PRB queria saudar a mesa diretora colegas vereadores assessores sua plateia eu queria agradecer a Zuma eu fiz um pedido para ela segunda-feira passada estava lá eu, Ney e o Dejalma e ela fez um pedacinho de estrada lá porque quando vão fazer a principal já tem tanto pedacinho ali acho que não sei lá é que nem eu disse será que é tão difícil de entrar a máquina ali uma meia hora ou vinte minutos e dar uma passadinha que já ajuda bastante que nem a a Vila Nova aí faz só a principal ali os os becos não tem morador será porque faz a principal já faz já pega meio dia ou um pouco mais mas também já faz também os os pedacinhos de estrada que todo mundo fica contente porque todo mundo acha que precisa de uma estrada né que nem eu fui sábado eu fui lá no Flága olha a professora me pediu pedir providência aí mas eu fui lá olhar que a estrada é seriamente é acho que sei lá é fundamental que lá será que eles não tem direito de ter uma estrada lá porque não tem mais condições então vamos começar eu acho olhar as coisas e analisar o que que tá errado o que que tá certo pra começar o nosso município porque é muita reclamação a gente não olha aí porque o cara passa no lugar ah a estrada o que que é esse pedacinho é uma gastamina de saiba que eu mesmo arrumo aí o cara pede ah não tem saiba então leva a gastamina de saiba ali que eu mesmo arrumo a estrada tem muitos pedacinhos de estrada que eu mesmo arrumo aí o senhor modesto ali na rua do Lilinho é um pedacinho curtinho eu não deixa uma gastamina de saiba aqui que eu eu me proponho arrumar a estrada né também tem umas lâmpadas queimadas ali que até uma senhora dizia que saiu pra trabalhar de manhã já caiu ali e queimava muito escuro a lâmpada queimada né então assim ó vamos tomar as providências assim vamos dar mais atenção porque eu sei claro não é fácil porque tá muito difícil porque que nem tem estrada ali já que tá o mato tá fechando não tem ninguém pra roçar então é complicado mas vamos começar a dar uma olhada mais tirar um minutinho ali ou 10 minutos ali 20 minutos passa a patroa bem mesmo só dá uma passada na patroa ali eu garanto a gente vai ficar mais contente né porque tem lugar que não tem mais não entra mais em carro então era assim obrigado repasso os trabalhos ao vereador Eloy PRB concedo 5 minutos para comunicações dos líderes de bancada vereador Marlon vereador Djalma vereador Fabiano um espaço destinado às comunicações da presidência dispenso nada mais a consideração em nome de Deus encerro presente reunião à à Obrigado.